Logo na entrada, uma imponente réplica de megalodonte recebe os visitantes. Com mais de um quilômetro de extensão, a trilha principal do parque é onde a aventura começa de verdade. Um guia especializado conduz o percurso explicando cada detalhe das 60 réplicas de dinossauros que compõem o parque nesta primeira fase. Nossa intenção é que seja sim um parque diversão, mas seja também um lugar onde a escola pode trazer os meninos. E mesmo estamos falando com um paleontólogo credenciado de aqui para ter uma estrutura que vai receber parte de dinossauros que foram fósseis que foram descobertos aqui no Brasil inteiro. Ao longo da trilha, os visitantes se deparam com gigantes como o Tiranossauro Rex, o Velociraptor e o Alossauros. As réplicas vindas da China impressionam pelos detalhes, como o movimento dos olhos e até simulações de respiração, criando a imersão completa, inclusive com sons. Todos os ingressos estão sendo vendidos a todo instante. A gente está abrindo a cada uma hora acesso a mais pessoas, para que não fique um fluxo de lotação muito grande. Então, a gente está com uma perspectiva que até o final do ano a gente receba mais de 150 mil pessoas, que é a expectativa que a gente tem no segundo semestre. E a gente está voltado com várias estratégias para a área cultural, para a área de escolas também. A gente está aí buscando dar ensino mesmo. A gente está com um paleontólogo aqui ensinando várias atividades relacionadas aos dinossauros. Então, a gente está buscando sempre melhorar para atender esse público aí que está com sede de ver esse parque aqui. São 20 metros de altura com 38 de comprimento. Apresento a vocês o Argentinosauros, um dinossauro que foi descoberto no final da década de 80 por um fazendeiro no nosso país vizinho, a Argentina. Aliás, Argentinosauro quer dizer lagarto argentino, mas ele está bem maior do que um lagarto, viu? Essa réplica animatrônica aqui é a maior já desenvolvida em todo o planeta. É por isso que todo mundo quer tirar uma fotografia com ela. Inclusive eu. Sob a luz natural, os detalhes das réplicas ganham vida. Mas em breve o parque também funcionará à noite com iluminação especial para prolongar o horário de visitação. Assim, a experiência poderá ser aproveitada em até 20 horas diárias. Por enquanto, quem visita nesses primeiros dias fica completamente maravilhado. É incrível, incrível. Nunca tinha visto tanto dinossauro. Diferente. E uma emoção porque tem um som, tem a movimentação. É muito lindo, parece de verdade, cara. É ótimo. Eu indico, viu, para vocês, pessoal. Dá uma voltinha aqui, hein? Vale a pena a visita. Vale sim. Vale demais, viu? Com um percurso que leva entre 45 minutos e uma hora para ser completado, o Pré-Histórico Parque é uma ótima opção de lazer e conhecimento para famílias, amigos e casais. Uma viagem ao passado que conecta gerações e nos faz imaginar como seria viver na era dos gigantes da Pré-História. Pré-Histórico Parque é uma ótima opção de a Pré-História.